E vamos começando sentados, como a gente tem feito. Vá procurando se ajustar a sua postura de meditação. Então, você faz aqueles ajustes mais grosseiros, a posição das pernas, posição dos pés, esses encaixes. Esse primeiro encaixe do quadril, garantindo que o quadril está bem posicionado, porque a sua coluna se ergue e ereta a partir do quadril. É muito importante, a posição do quadril determina a posição da coluna. E aí você procura manter as costas retas. Observa e você pode ativamente fazer esses primeiros ajustes. Mas como temos falado, como temos praticado nas últimas aulas, e principalmente quem tem feito com mais regularidade, vai percebendo que alguns ajustes vão acontecendo espontaneamente. E a gente leva um tempo para perceber esses ajustes acontecendo, que vão fazendo com que a gente saia de uma simples posição do corpo e vai entrando cada vez mais naquele estado de asana como conceito. Entrar em asana como conceito leva um tempo. Não é de uma hora para a outra. Não é simplesmente sentar e pronto. A gente senta e pronto, estamos numa posição do corpo. A medida que a gente vai deixando que esses ajustes aconteçam, e a gente vai transformando essa posição em algo firme, leve e confortável, isso vai se encaminhando a ser uma postura. Mas isso leva um tempo. Quanto tempo leva para que o seu corpo se ajuste? E faça com que essa posição corporal seja firme, leve e confortável. Quem está por trás dessa intenção em tornar a postura firme, leve e confortável, e quem é esse que observa? E essa conexão entre o que faz e o que observa, é o que faz e o que faz e o que faz. O que faz tem uma intenção por trás da ação. Nada é feito mecanicamente. E o que observa, observa a tudo sem discriminação. Sem julgamento, sem distinção. Existe uma capacidade infinita de observação. Comece tomando consciência do espaço que você ocupa. Qual é esse espaço que o seu corpo ocupa? Onde o seu corpo se localiza? Qual é esse ambiente ao seu redor? Onde você se localiza? Numa sala? Num quarto? Num quintal? Numa varanda? Onde você está? Como é esse ambiente, esse entorno? E mesmo de olhos fechados, procure estar consciente do local que você ocupa. E vá tomando consciência do seu volume corporal nesse espaço, nesse local. Sinta o tato através da pele, da pele com o ar, da pele com a roupa. Ou com o chão. No caso das mãos, também. Talvez pele com pele. Sinta e perceba essa luminosidade por trás das pálpebras fechadas. Perceba os sons que chegam. E procure perceber os efeitos dessa audição, desses sons que chegam por dentro da cabeça. De forma, então, que esses sons não te direcionem para fora, na direção desse ambiente ao seu redor, mas que te direcionem para dentro do seu próprio corpo. Qual é a sensação desses sons quando tocam as orelhas e das orelhas para dentro? E essa luz percebida pelas pálpebras fechadas? Também não é algo que vai te direcionando para fora, mas que vai te direcionando para dentro. Que sensação de luminosidade é essa? Qual a cor? E esse tato por toda a superfície da pele. Você vai procurando, por mais estranho que seja, e sentindo esse tato da pele para dentro. Como se pudesse ir sentindo essas estruturas corporais da pele para dentro. E aí observe os movimentos respiratórios. O corpo deslizando por baixo dessa pele. E sinta a fluidez desses movimentos. O corpo deslizando por baixo da pele. Você não tem nenhuma intenção de se mover, mas os movimentos relacionados às funções vitais não param. E dentre eles, damos especial atenção aos movimentos respiratórios. Você não precisa fazer nada. O corpo tem seus próprios mecanismos de gerar impulsos respiratórios. Então, vem apoiando. Vem apoiando as mãos no chão, à frente dos pés, solte o tronco à frente, como quem leva a testa em direção às mãos. E quando chega na postura, no primeiro momento, largue completamente o abdômen. Deixe o abdômen solto e relaxado. E sinta onde esses movimentos respiratórios acontecem. Onde esses movimentos respiratórios são mais evidentes. Garanta que o abdômen está totalmente relaxado. E devagar, percebendo os efeitos disso, vá ativando esfinteranal. Fazendo aquele caráter de elevação que temos feito nas últimas aulas. Sustente essa elevação. Isso já traz uma firmeza para o abdômen. E você coloca o abdômen ainda um pouco mais para dentro. Como quem leva o umbigo em direção às costas. Mais pensando em ativação e tônus do que em contração. Não há excesso de esforço nisso. E ainda deixando a respiração livre, para onde se direcionam então os movimentos respiratórios. Veja se pode ter mais clareza desses movimentos na região lombar. Vá desfazendo aos poucos, devagar, percebendo. Desfazendo toda essa ativação do abdômen, do osso óleo pélvico. Relaxe, largue, solte. E perceba, então, depois que você terminar de relaxar completamente, para onde se direcionam os movimentos respiratórios. Volte. Vai realinhando o tronco, a cabeça é a última parte que se acomoda. E a gente vai percebendo, assim como essa ativação de assólio pélvico e abdômen influenciam nas percepções de movimentos respiratórios. E agora fazemos tração da coluna. Vai elevando os dois braços estendidos lateralmente, até apontar as mãos lá para o teto. Pode deixar as mãos separadas. Palma voltada para a palma. Os braços na largura dos ombros. As mãos na largura dos ombros. Estenda, cresça, espreguice. Os ombros vão para cima, as escápulas se deslocam lá para cima. Não faça excesso de esforço. E se você está suficientemente confortável na postura, a respiração continua livre, sem obstáculos, sem interrupções. E observe para onde se deslocam os movimentos respiratórios, onde a respiração se direciona. E onde está a sua respiração, coloque a atenção. e observe para onde se deslocam os movimentos respiratórios. os movimentos disso que a gente acabou de fazer, na sensação de alinhamento da sua coluna, mas também nas sensações de movimentos respiratórios, que tem da metade do tronco para cima, na região do tórax. Mais uma vez, leve os braços lá para cima. Espreguice, cresça. As escápulas sobem, procure tração na coluna. Observe a faixa da cintura, como quem procura também uma certa descompressão nessa faixa. E aí, faça a elevação do esfíncter anal, a ativação. E veja se pode sentir que a coluna cresce um pouco mais. Se preocupe mais em elevar o esfíncter do que em contrair. Depois de uma inspiração profunda, você faz uma pequena pausa. Onde você tenta estender um pouco mais. E logo soltando o ar, vai voltando os braços. Observe. Observe. Vamos estendendo a perna direita. e afastando ao máximo que você puder. Temos repetido essa postura algumas vezes. Ela é uma postura que faz um alongamento importante nas laterais do tórax. É o que a gente tem buscado, mas ao mesmo tempo também alonga a parte posterior e a parte interna das coxas. Mas a gente tem dado ênfase principalmente nesse movimento de inclinação lateral enquanto está nessa postura. Então, vá inclinando lateralmente. Pense nisso mais como uma inclinação lateral do que uma flexão. A gente não está indo com o tronco, com o abdômen em direção ao chão. A gente está indo com a lateral direita do abdômen em direção à coxa. E aí as mãos seguram. A mão direita segura onde alcança. Pode ser no tornozelo. Pode ser no pé. Como for melhor. E aí leve o braço esquerdo lá para cima. A mão aponta para o teto. E você vai procurando aproximar a lateral direita do abdômen, da coxa. O umbigo, o peito voltado para frente e não para baixo. Como se você tivesse uma parede atrás de você. E você continua com as costas apoiadas nessa parede. E veja se pode estender bem o braço esquerdo lá para cima. Vá até o seu limite. Perceba que esse limite demora para aparecer. Se possível, a mão direita segura na borda externa do pé direito. E você continua a trajetória do braço esquerdo. Como quem quer segurar nos dedos do pé. Se não for possível, você não segura. Então você continua deixando o braço esquerdo em direção aos dedos. Mas sem segurar. E quando segura, você vai tentando fazer com que essa postura volte a ser mais uma inclinação lateral. Então vai deixando o peito voltado para frente. O umbigo voltado para frente. Não vire o abdômen para a coxa. E vai percebendo todo esse alongamento que faz na lateral esquerda. Vire o abdômen para a coluna. Nesses músculos entre as costelas. Mas também nesses músculos das costas que ficam ao longo da coluna. Musculatura para-vertebral. Vá voltando e agora você faz a flexão do tronco à frente. Apoiando as mãos no chão. Vai levando as mãos o mais longe que você puder. E aí sim vai aproximando o umbigo do chão. Como quem quer se flexionar sobre o calcanhar da perna flexionada. E aí você vai levando as duas mãos em direção ao joelho esquerdo. E vai fazendo como quem quer apoiar a testa no chão à frente do joelho esquerdo. O abdômen vai se aproximando da coxa esquerda. E leve o braço direito estendido lá para frente. Volte. Volte com a ajuda das mãos vá empurrando e deixando o tronco alinhado, reto. Trocamos a posição das pernas. Perna esquerda bem afastada. As costas inicialmente retas. E a gente vai começando então com essa inclinação lateral. Imaginando que tem então essa parede atrás de você, as costas encostadas na parede. O braço direito lá para cima. E vai aproximando a lateral esquerda do abdômen, da coxa esquerda. E estenda bem o braço direito lá para cima. E vai para cima. Danna bem. A gente vai pra cima. Então vai indo até lá. Se possível, a mão esquerda segura a borda externa do pé, e aí você continua a trajetória do braço direito, e se possível segura os dedos do pé esquerdo com a mão direita, e você continua fazendo disso, uma inclinação lateral, deixando o peito voltado para frente. E observe esse alongamento intenso na lateral direita. Desde a parte mais baixa da lateral do abdômen, lá na região do quadril, musculaturas entre as costelas, mas também essa musculatura paravertebral do lado direito da coluna. Voltando, você vai levando as duas mãos lá para frente, agora o abdômen vai se aproximando do chão. Obrigado. Obrigado. E vai levando as mãos então em direção à frente do joelho direito, e você vai soltando o tronco sobre a perna direita. e então estende o braço esquerdo na continuação dessa trajetória. E vai levando as mãos na frente do chão para frente. E vai levar o chão e a frente do chão. E aí lhe leva o chão e a frente do chão. Vai levar o chão e a frente do chão. Quando volta, fazemos badrasana unindo a planta dos pés. As mãos seguram os pés ou os tornozelos, deixe que os joelhos caiam para os lados, se aproximem do chão, mas vai mantendo as costas bem retas, encaixe o quadril, deixe que a coluna vá se erguendo direta a partir do quadril e você vai fazendo dois tipos de esforços nessa postura. Um primeiro no sentido de aproximar os joelhos do chão e um segundo no sentido de aproximar o topo da cabeça do teto. Peito aberto, não deixe que a coluna se arredonde lá para trás, empurre principalmente a lombar para frente, mantendo a sua curvatura natural. E ao mesmo tempo que vai levando os joelhos em direção ao chão, vai crescendo com as costas. Coloque esse caráter de elevação do esfínter anal. Eleve e observe como a postura vai se ajustando a essa intenção de elevação, o abdômen se recolhe. E para onde se direcionam os movimentos respiratórios? Como quem quer gerar ainda mais tração na coluna, você vai flexionando apenas a cabeça como quem aproxima o queixo da parte alta do peito, onde começa o pescoço, onde termina o peito. E faça isso gerando mais tração, mais extensão da coluna. A todo momento, você vai procurando levar os joelhos para baixo. A todo momento, você vai procurando tração na coluna. Volte a cabeça. Desloque os pés mais para frente, distanciando então os calcanhares do quadril. As mãos continuam em contato com os pés, os braços continuam fazendo força e você vai levando agora a testa em direção aos pés. Os cotovelos podem passar à frente das pernas. Os braços puxam à medida que o corpo vai cedendo à postura. E, de novo, experimente largar completamente o abdômen, períneo, solo pélvico, relaxando. Relaxe, solte. Para onde o peso da postura se desloca, para onde a respiração se direciona. E se você vai ativando a musculatura a partir do assólio pélvico, elevação do esfíncter anal, controle e recolhimento do abdômen, para onde o peso da postura se desloca e para onde se direciona a esses movimentos respiratórios. Volte. Deixamos as pernas estendidas. As costas retas. As costas retas. Fazemos essa que é dandasana, a postura do bastão. E aqui, de novo, faça a elevação do esfíncter anal. E procure gerar tração na coluna a partir desse movimento sutil. Coloque mais elevação do que contração. O abdômen para dentro e um pouco para cima. E a partir daí, sustentando esse tônus na parte baixa, vá flexionando o tronco à frente até onde puder chegar. Com as costas retas. Com as costas retas. As mãos seguram. E, se possível, os braços fazem uma espécie de tração. Mas você ainda não flexionou a coluna. Você só inclinou o tronco à frente, ainda procurando deixar as costas retas. Os joelhos podem se flexionar um pouco também nesse momento, para que você encontre esse encaixe. As costas mais retas, o peito aberto. Sustente esse caráter de elevação do esfíncter anal. Se for possível, você deixa as pernas estendidas. Se não, deixa as pernas flexionadas e prioriza a posição da coluna. E, a partir daí, então, quando chega no seu máximo da flexão, a partir do quadril, da região sacral, região lombar, e aí você vem puxando o tronco um pouco mais para frente e para baixo com as mãos. Os braços fazem tração o tempo todo. Como quem quer levar a testa em direção aos pés. E, com isso, você vai aproximando o abdômen das coxas. Então, coloque essa ativação, a partir do osso óleo pélvico. que gera uma leve elevação do esfinteranal que traz controle para a região do abdômen com isso você vai procurando distanciar um pouco mais a cabeça do quadril e você procura se sustentar na postura de forma firme, leve e confortável para onde se desloca o peso do corpo e para onde se direcionam os movimentos respiratórios mantendo a firmeza na postura vamos voltando para a Dandasana então deitamos de costas quando deitar, abrace os joelhos puxe os joelhos próximos ao peito depois estenda as pernas leve os braços lá para trás espreguiça e aí a perna esquerda estendida apoiando a planta do pé direito sobre o joelho esquerdo e vá levando com a mão esquerda esse joelho direito em direção ao chão você torce o ombro direito continua em contato com o chão você pode deixar o braço direito estendido estendido lateralmente na altura do ombro palma da mão direita voltada para cima e assim você vai se acomodando na torção você torce como quem se espreguiça busque os efeitos da postura tome um tempo até que você alcance a sua postura final o seu limite o 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 Vem aqui, já! Só o plano... É, vai. É, vai. Ótimo. Ótimo. Troque a posição nas pernas, vá torcendo para o outro lado. Não tenha pressa para chegar no seu limite. E perceba que mesmo quando chega no seu limite, depois de algum tempo, o corpo se acomoda e esse limite se desloca. E aí você encontra um novo limite. Tchau. 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 Desce novamente os joelhos, observe esse contato da coluna com o chão, da região lombar com o chão. E a gente vai interferindo na respiração, quando você vai aproximando os joelhos do peito, coxas do abdômen, solte o ar e quando inspira vá afrouxando a força dos braços, os joelhos se afastam, as coxas se afastam, o ar entra. E aí de novo os braços fazem força, puxam as coxas e os joelhos no sentido do tronco, o ar sai. E quando você afrouxa o ar entra, vai fazendo isso no seu ritmo respiratório. Cada vez que coloca força nos braços e que aperta o abdômen, o ar sai. Quando relaxa esse esforço dos braços, cria espaço, o ar entra. E com isso você associa o momento de esforço com a expiração. A expiração, momento de relaxamento com a insforço. E aí 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 Se já Entendemos então essa dinâmica. Vamos ficando sentados. E aí E aí Uma das mãos no abdômen, a outra mão no tórax, na altura do peito. E você continua fazendo a mesma dinâmica, só que agora em vez de puxar as coxas em direção ao abdômen, é essa mão que está em contato com o abdômen que empurra. Quando essa mão empurra para dentro, o ar sai. E quando você afrouxa, o ar entra. Procure fazer com que os movimentos respiratórios sejam exclusivamente abdominais. O tórax não participa da respiração nesse momento. Então, quando a mão empurra, o abdômen se contrai e o ar sai. Quando a mão afrouxa, o abdômen se relaxa, o ar entra. Faça no seu ritmo. E colocamos um pouco mais de velocidade nessa expulsão do ar. Então, o abdômen se contrai com mais força, com mais velocidade. A mão entra e o ar sai. E simplesmente por relaxar isso, o ar entra, o abdômen volta, o ar entra. E depois você contrai de novo, rápido, forte, o ar sai. Por relaxamento, o ar entra. Esse contato da mão com o abdômen é apenas uma referência. Quando o abdômen se contrai e o ar sai, a mão vai lá para dentro. Quando o abdômen se relaxa, o ar entra, a mão vem para fora. E da mesma forma como contraímos rápido o abdômen para soltar todo o ar, relaxamos rápido e imediatamente o abdômen para o ar entrar. Então, a gente consegue fazer assim, movimentos um pouco mais rápidos. Vamos fazer dez desses movimentos. Deixa a respiração livre, observe. Observe como fica o ritmo respiratório. Esse é o princípio de Kapalabhati, que está sendo introduzido apenas hoje. E mais uma vez, a mão no abdômen. A outra mão fica no tórax, só para que você não faça movimentos torácicos. Então, essa mão do tórax não se movimenta. E aí você faz expirações rápidas por contração, seguidas de inspirações rápidas por relaxamento. Vamos fazer 20 vezes agora. 20, deixa a respiração livre, observe. Como sente por dentro da cabeça. Como percebe a luminosidade através das pálpebras fechadas. Como fica o ritmo respiratório e sua vontade de respirar. E assim introduzimos com cautela, com cuidado, Kapalabhati, já que eu não consigo vê-los. Então, quem ficou com dúvida...